Uma boa notícia para a economia de Rondônia, a arrecadação fiscal está acima do esperado para essa época do ano e o mês de maio foi o que mais registrou a arrecadação, mais de 380 milhões de reais cerca de 74 milhões a mais do que registrado em maio de 2018 É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há algum tempo dentro da Secretaria de Finanças através dos auditores fiscais, dos técnicos tributários e dos auxiliares de serviços fiscais que tem se empenhado para que a arrecadação aumente em todo o estado Cerca de 185 milhões de reais a mais já foram arrecadados de janeiro a maio referente ao mesmo período do ano passado Segundo o sindicato, a meta de arrecadações que era para ser batida em dezembro pode ser antecipada para o mês de julho Segundo o presidente do Sinda Fisco, o que colaborou para o aumento da arrecadação foi o início de um novo método de trabalho, o FIS Conforme onde o contribuinte tem a chance de pagar a tributação atrasada sem multas, juros e correções E assim está se procedendo aqui na Secretaria de Finanças do estado de Rondônia Ao verificar essa inconsistência é comunicado Não é autuado e então ele vem e recolhe aquilo que é devido Até agora já foi arrecadado mais de um bilhão de reais Dinheiro que segundo o diretor do Sinda Fisco é empregado em melhorias para os moradores É muito dinheiro, é dinheiro para ser usado na educação, na saúde, na segurança E é uma contribuição essa dos auditores fiscais, uma contribuição dos técnicos tributários e dos auxiliares fiscais Obrigado 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 Obrigado.